Música Música Sou quebreto coelho Quebreto coelho A nois Música Qual que é perto? Pega, um A e aperta um Aperta o B Sou paparinha Já? É só paparinha É só o fiofio É só o fiofio Eu acho que eu fui Não Tem que virar os link Eu acho que eu fui Música 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 Vou sugar isso aqui Que droga Se transformou em mim Olha Eu acho que eu vim pra pôr Eu acho que eu vim pra pôr Pum Pera ai Eu ia virar um link também Vamos virar o link também Vamos virar lá Vira lá Vira lá Vira lá E que é pouco Ué Eu não vi Ah Nossa mano Vem vêm Ai caralho Vai Qual que é? O X? Vai devolver Mano Mano Ah Agora sim Ah Tem só link na terra Boa! Toma! Ganância doba! Eita porra! Putz, morri! Mas é lindo! Eu amei com o parceirinho! Foi mal, Kurt! Foi mal? Foi mal, Kurt! Parceiro! Sai daqui, marido! Sai daqui! Só um pedaço! Porra! Eu vou sugar os seus porcos! Pronto! Agora vai! Agora vira o Kurt! Ai, caramba! É muito jeito! Vamos lá! Quem que mais quer ir comigo agora? Não! Não! Olha lá! Vamos lá! Ai, caramba! Me devolve, porra! Vamos lá! Olha lá! Olha lá! Então, esse! Quem sabe o nome dele! Esse eu sou do! Ervin! Pernada! Pernada! Marreta pionica de já! Pernada! É parceria essa porra! Eu não tô entendendo! O que? É o link dos perros! Não, o link verde tá destruindo os perros! O outro link só tá pulando! E aí! O que é o meu? É o meu! O que é isso? O que é isso? O que é isso?